bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robinson antes de mais nada já deixa aquela inscrição rapaz e também não esquece depois de apertar o sininho aí confessa inscrito gente vamos falar um pouquinho sobre efêmeras tá com essa nova atualização as irmã de pavos trouxeram sete efêmeras e como que eu consigo o que são efêmeras dan e como eu consigo ser efêmeras seguinte tá vendo aqui a minha minha Yari tá vendo tem que ter nas costas dela aqui ó isso é uma efêmera tá vou mostrar alguns aqui como exemplo e vou mostrar uma também bonitinha rapaz eu achei essa mais interessante mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas tá você vai ver quem é a aparência vou pegar um personagem vou pegar o seguinte vou pegar o Loki aqui ó eu não pintei o Loki fica mais fácil vou calcular o Loki aqui ó estamos com o Loki Prime que a gente recebeu aí sem pintar sem nada tá vendo nem vou mexer nele tá vendo deixa eu desequipar também as armas e vamos ver como vai ficar ele ali ó beleza vou tirar esse aqui também ok tá beleza tá aqui né tá bom tá só isso aqui ó tá bom tá nosso nosso Loki aqui beleza vamos pegar uma uma efêmera vamos pegar aqui ó vamos aqui em aparência tá vamos colocar aqui em anexo e aqui efêmera ó tá o que que a gente tá recebendo aí gente estamos recebendo efêmeras nossa aqui é de gelo tá vendo aqui ó ó lá tá vendo ó ó ó é uma ferro de gelo certo e vamos só pegar esse aqui eu consegui pegar temos essa efêmera aqui que eu achei bacana também tá vendo ó você pode mudar a cor dela também tá gente ó essa efêmera aqui tá vendo ó pá ok temos também essa daqui ó essa aqui é diferente tá vendo essa aqui ó essa aqui ela é elétrica mas ela vai aparecer quando eu andar quer ver ó deixa eu só andar um pouquinho para vocês verem ó eu só me locomover aqui ó e para o lugar mais escuro um pouquinho ó quer ver ó que parado ó tá vendo que apareceu ali ó tá essa é uma efêmera elétrica tá acho que é essa aqui por enquanto eu peguei vamos ver se tem uma outra efêmera aqui também são sete ou todas a gente aparência anexo e vamos aqui ó efêmera também tem uma outra efêmera acho que essa aqui não é essa aqui não ah ah pega além dessa beijante elétrica essa aqui é uma eu quero mostrar o antes dessa tem uma outra que ela é essa aqui ó essa aqui também tá do lado dele ó essa aqui eu peguei com foi esse aqui do que que essa aqui deixa eu só dar uma olhadinha aqui essa aqui foi magnética eu peguei não magnética essa aqui foi elétrica não é tóxica também não é de fogo também não é de fogo essa aqui essa aqui de gelo não é elétrica tóxica foi tóxica essa aqui é foi tóxica não não foi tóxica aqui caramba confundi eu peguei eu peguei com o revenante ó presta atenção deixa eu mostrar pra vocês aqui ó compartilhar no meu monitor pra vocês entenderem o que que eu tô falando sobre sobre as efêmeras tá pera aí vamos pegar no monitor 2 seguinte gente ó aqui ó muito dois se eu fizer se eu fizer a o meu minhas irmã de pavos presta bem atenção que eu vou falar vocês se eu fizer com digamos com baroque gauss grindel reino ou kong tá vendo vem impacto eu não tenho eu não peguei de impacto ainda tá gente de fogo eu peguei com a ember certo eu peguei a minha embe com embe mas tem naros nesa proteia tá eu peguei a minha com a ember então qualquer desse personagem aqui vai vim com uma se havia enfermeira tem a chance de vim tá eu peguei com fogo esse aqui eu peguei com o revenante não foi de gelo elétrica eu peguei com volt tóxica peguei com a sarim a radiação desculpa foi com a radiação agora lembrei é essa essa daqui gente foi com a radiação essa daqui ó deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui ó tá ó essa daqui eu peguei com radiação tá vamos fazer de novo aqui rapidinho aqui ó só mostrar pra vocês entenderem ó essa aqui é uma essa daqui tá deixa eu soltar aqui e eu peguei essa personagem aqui essa efêmera eu peguei com essa foi de gelo tá vendo aqui ó gelo e eu fiz de revenante foi até fácil tá essa outra aqui deixa eu ver se essa aqui sempre confunda nossa aqui não essa aqui é uma outra essa aqui beleza essa daqui ok essa efêmera aqui eu peguei com opa opa muito dois essa aqui né essa aqui né tá vendo ó essa daqui que estão vendo aqui eu confundi um pouquinho eu peguei essa aqui foi com o que tá vendo ó foi aquela enferma lá show a chovei aqui outra essa daqui que achei bonitona também ok ok essa aqui eu peguei com a sarim tá vendo aqui sarim ó tá vendo foi tóxica beleza acho que tem uma outra aqui eu peguei também aqui temos essa aqui tá que ela tem que ficar andando aqui ó beleza essa tem que ficar andando quando você para essa aqui acho que ela pode ficar girando automaticamente tá essa eu peguei com o volt aqui tá vendo com o volt tá vendo ó beleza você pode pegar outros personagens também tá gente é só uma dica aqui tá e por fim e essa aqui com a chiburitona também ó tá vendo aqui ó essa aqui também apagadinha mas podemos mexer nas cores tá gente quer ver chamou essa aqui ó essa aqui essa que se essa aqui é de fogo eu só mostrar aqui ó essa eu peguei com a ember foi com a ember verdade beleza que eu tô fazendo agora tô tentando pegar de impacto não peguei não fiz ainda devo fazer com com que vai ser mais fácil ea magnética fazer com a mesa tá agora vou mostrar ali ó pra vocês depois de dar uma pausa aqui tá para poder ver um vídeo aí direitinho e como se como funciona tá isso aqui essa aqui é um pouquinho mais chato peraí só voltar aqui ó é só voltar aqui com minha com minha a área né senão vai ficar tudo bagunçado pegar você aqui bonitinha lá com a minha cendana de tóxica deixa eu colocar aqui minha arcaplasma que eu estou buildando ela tá ainda buildando essa aqui aqui vou colocar minha nucor eu vou fazer só uma explicação bem rápida gente para vocês estarem conseguindo ela e aqui não vou colocar o bloquemar aqui vou colocar uma vou colocar a venca minha venca tá forte também beleza seguinte eu vou deixar aqui aqui no final como você conseguir as suas cuvalites tá as suas corpos lítico e eu vou dar uma expectativa para vocês tá vendo aqui eu vim no universo tá e aqui são emã de pavos beleza o que eu fiz aqui gente ó vamos ver quantas eu fiz olha só uma do um dois três quatro cinco seis seis um dois três quatro foram 35 35 vezes que eu fiz eu peguei vamos ver cinco seis foram seis tá foram seis efêmeras então um dois três quatro cinco seis eu tô tendo uma média aí de vinte por cento um pouquinho menos eu faria uns 15 por cento de chance de eu estar pegando minha minha fêmea tá gente deixa eu mostrar aqui ó como funcionaria quando você pegar eu tô aqui no finalzinho do vídeo vai ter aqui tá explicando para vocês como como conseguir a sua fazer as suas cuvas né vendo aqui ó essa aqui eu vendi para um amigo meu tá vendia baratinho também aqui ó tá que você faz converte quando você pegar um personagem tá quer ver olha só essa aqui tem fêmea certo esse meu cubo aqui ó que eu tô usando aqui ó vou ficar no símbolo eu tô eu tô com um ativo tá ó não teria ainda ver não esquece o papelzinho tá ela não tem fêmea tá então não vale nada vai lá só vou continuar aqui com a arma tá mas eu vim aqui ó acho que eu consegui o universo aqui ó tá vendo porque cai mais de pavos tá vamos ver aqui convertidas pera que não mostra de mostrar que tem fêmea né vamos ver essa aqui é fêmea não tem fêmea essa tem também não essa que tem também não não tem desenho nenhum desenho essa tem não tem que eu me lembre foi só essa aqui também não a última também não aqui tem não agora que tem também não foi que eu vendi mesmo convertido aqui só converti uma só então você faz gente converte depois eu vou fazer um vídeo depois como como você como se comercializar ela tá aí você vai ser uma segunda parte como você vender vale 200 até 300 platina uma efêmer a gente é caro viu bom eu vou mostrar aqui rapidinho qualquer todos aqui ó só pra gente ver esse aqui eu não peguei nada é rapidinho eu vou passar bem rápido plá 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 terceiro ó tá vendo ó já peguei ó tá vendo vou fazer as contas aqui ó uma duas na terceira tentativa peguei eu peguei ela beleza peguei essa aqui na quarta não eu peguei a terceira na oitava vez vamos ver agora a próxima oitava né foi uma duas duas três quatro cinco seis seis ó na sexta tentativa peguei outro efêmer tá vendo só pra gente ter uma ideia né uma olha olha na sequência peguei até efêmero tá vendo o que acontece geralmente no máximo né foram seis tentativas né então quer dizer você vai ter que fazer cinco ou seis aí irmãs de pavos né que são os corpos do lit para estar conseguindo uma efêmera tá quando você pegar a efêmera gente faz o seguinte ó não faz igual eu fiz não tá eliminar converte vai ter lá é eliminar ou converter converte que depois você tem a chance de estar vendendo elas tá como eu vendi essa aqui ó tá eu vendi essa aqui também ó tá vendo e também tem outra tem outra efêmera aqui tá vendo gente deixa eu mostrar pra você aqui ó os lit de curva também tem efêmera tá gente eu vou ver se consigo achar aqui deixa eu achar os convertido porque são os que eu posso vender uma convertida ó essa aqui ó eu posso vender tá vendo ó é uma elétrica vai estar valendo mais ou menos 300 platina tá e essa aqui também também vale umas 300 platina que é elétrica também tá bom gente isso aí tem usado no vídeo aqui no finalzinho vai ter como você tá conseguindo as suas lembras de pavos de pavos ó e eu vou estar trazendo aí amanhã uma maneira de você tá vendendo e comprando as efêmeras falou gente você tá gostando do vídeo e até mais tarde deixa o like no vídeo esquece de se inscrever no canal lembrando temos lives de segunda a sexta na twitch mais ou menos umas 10 da manhã ali eu chego já fico online e vou até as 2 da tarde falou gente então você tá gostando do vídeo e é uma maneira de você tá conseguindo suas armas aí forte e também conseguindo as platininhas falou gente até mais deixa o like tchau